Galera, Robson na área, trazendo as novidades quentinhas do momento do mundo dos games. Sejam bem-vindos ao canal E-TEC, o seu canal de tecnologia. No campo dos jogos, algumas lojas se destacam não apenas por suas ofertas e promoções, mas sim pelas histórias traçadas e pelas experiências que criam. A Epic Games Store é uma delas. Tradicionalmente, todo final de ano, distribui 15 jogos gratuitos. Segundo o confiável leaker Bibilcan, teremos nada menos do que 17 jogos sendo este ano. Vamos aguardar para ver se é verdade, né galera? Não se esqueça, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente, pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. Além dos jogos misteriosos grátis, temos uma quantidade enorme de jogos grátis na Epic Games Store. Você pode desgatar agora para jogar totalmente de graça no PC. Destaque para três jogos, Legends of Runeterra, Shop Titans e o Torque Drift 2. Torque Drift 2, das ruas coloridas de Tokyo, as competições profissionais patrocinadas por marcas globais, invoca todos os aspectos do drift e da cultura de rua para oferecer uma experiência tão diversificada e dinâmica quanto o próprio automobilismo. Legends of Runeterra, habilidade e estratégia é tudo neste jogo. Estratégico de cartas com campeões e aliados icônicos do universo The League of Legends. Shop Titans é o melhor RPG de simulação de comerciantes. Fabrique equipamentos, abasteça sua loja e faça vendas para aspirantes a heróis, com uma bela margem de lucro. Contrate heróis e faça missões para coletar materiais valiosos para a fabricação. Nunca há um momento de tédio. Mais informações nos links da descrição na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui!